Olá pessoal, eu sou o Renato de Castro, estou aqui diretamente da Times Square em Nova York para convidar vocês para curtir o mais novo programa do site administradores.com, Executivo Global. Nós vamos viajar o mundo inteiro, vamos conhecer pessoas, mostrar curiosidades, mostrar como é que é a vida do Executivo por esses países, o que está acontecendo nos negócios internacionais. Então é isso, encontro vocês em breve na TV Administradores, que será lançada na nova versão do portal administradores.com, que está saindo agora do forno quentinho. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.